Gente, Maria José mandou um áudio com uma amiga aqui agora. Um áudio de 3 minutos e 20 segundos. Por aí você já teve o tipo de áudio, né? Eita, Aldo Grande, meu irmão. Só manda o Aldo Grande, conta a história toda no áudio. Tu acha que ela vai escutar, amiga? E o Aldo foi? Foi, minha filha enviou. Aí eu me respondo assim, Aldo Grande, neste ano. Responde, não? Responde. Depois da fechada com o povo, é, menina? Eu vou fechar com o povo. Uma recalcada. Uma recalcada. Tô por aqui, tô engasgadíssima. Só vou ficar satisfeita depois, quando eu desengasgar. Porque tô engasgada. Vou ter babu, é? É, vou falar. Quem vem me dizer que eu beijei na boca de 3. Eu ia beijar na boca de 100. A boca era minha. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Não tô falando de ninguém. Não quero que ninguém fale da minha vida. E vou dizer mesmo assim, ó. Ai, fome, hein? Olha, tome parte da sua vida, que eu tomo parte da minha vida. A minha vida só cabe a minha, minha vida pessoal. Não tomo parte da sua, não tomo parte da minha. Então, se eu beijar na boca de 3, você pode beijar também. Tá com dor? Vá o doutor. Se o doutor não der jeito, vem aqui o dor. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, tchau, tchau, tchau. Beijinho pra minha inimiga. Beijinho, beijinho, beijinho. Vá o doutor, vá o doutor. Se o doutor não der jeito, vem aqui a dor. Vá o doutor. Isso aí é recado pra uma inimiga, gente. Tô funcionando. Vá bem, doutor. Tô me perturbada. Você não imagina o que é esse assunto dela, gente. O que elas tão falando aqui? Tô morrendo. Falando de... Carne sem sal. Você sabe o que é carne sem sal, gente. Você sabe o que é carne sem sal? Eu ia. Que não pode botar sal nunca. Agora tem que botar uma... Doutor, que é um doido. Tem que botar que nem... Dá um beijinho, beijinho. Bringa com o Gusto Vick brincando. Brincou, agora virou a luz pro lado e beijou. Vira pro lado do rosto de cá, pra mim. Pronto. Pode subir. Oi? Vai. Tá gravando já? Vai. Foi. Você nunca foi lá em minha casa? Você nunca foi lá em minha casa? Você nunca foi lá em minha casa? Nunca foi? Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Foi. Deveria ir mais um pouco pra mim. Gravando, pode ir. Fiz. Vá. Esticou. Bancou. Vá. Esticou. Comeu. Foi. Gravando. Vai. Vai, Marizinho. Vai. Com a mão, com a mão, Marinho. Empurra a mão, isso. Vai. Vai. Travando. Oxe. Vamos lá, Marinho. Não. O negócio não tá. Nem as duas já abri. Conseguiu pegar? Vai. 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 Olha, agora eu tô. Grava. Ah, um pouco a Marinho. Cara, Marinho, você é batendo. Tá bom. Ei, gravando. Vai. É arrumando, tá? Não, Marinho. Mas é um ciclo. E tipo, o ciclo curtinho. O ciclo curtinho. Isso, 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 isso. Tô gravando. Deixei um. Olhou pro lado. Passa, assustou. Ah, ela adora fazer isso, né? O cara não bate, não. Só ri de dor. Tchau, assustou. Tchau, assustou.